O que é isso, irmão? Vai, irmão. O que é isso, irmão? O que é isso, irmão? O que é isso? O que é isso, irmão? O que é isso, irmão? O que é isso? O que é isso? O que é isso, irmão? 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 O que é isso? O que é isso, irmão? 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 O que é isso? O que é isso, irmão? 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 O que é isso? O que é isso, irmão? O que é isso, irmão? O que é isso, irmão? Vem, vem, vem no chão Acende, a esperança não reclama Por isso, ele se chama Acende, a esperança não reclama Valeu! Acende, a esperança não reclama Acende, a esperança não reclama Fala Pena, vem no clube de Guarapia Se precisam cantar o nome do seu nome Aconte, a esperança não reclama Acende, a esperança não reclama O tempo tem que parar escrito Os robôs da elite de preta Mais ou menos assim, se nos cansados Qual é o irmão? Quem é o irmão? Quem é o irmão? Um, dois, um, dois, três O arts é o irmão? O arts é o irmão? Compris O que é o irmão? 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 O que é isso? 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL Regan 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 Se inscreva no canal. 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 E aí? Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 Música Edinaldo, agora chegou a tua hora de ver a delegada. Ela vai te caçar. Música 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 Se o homem esperar, ela chegou junto dele E começou a se oferecer, pois começou a despedir Mulher oferecida, mulher oferecida E estudar, pois, a bastida, pois, o homem, por exemplo, a despedir Mulher A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 Mulher oferecida, mulher oferecida, isto é coisa básica, pois o homem começou a dizer, panito. Tchau. 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 Mulher oferecida, mulher oferecida, isto é coisa básica, pois o homem começou a dizer... Parece que temos uma oportunidade aqui. Oh, parece que o Ednaldo não vai conseguir vencer, sei lá. Tchau. 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 Oh, parece que o Edinaldo não é só conseguiria ser assim! Parece que temos uma boa oportunidade aqui! Está faltando um rei em meus amigos! O filme está estampando! Será que o Edinaldo conseguirá ser um termo vítima? Oh, parece que o Edinaldo não vai conseguir vencer assim! Não! O meu futebol não como usa! O que é isso? É isso aí! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Meu Deus, o Odinaldo não está conseguindo descascar o corpo. Oh, parece que o Odinaldo não vai conseguir vencer assim. O Odinaldo não vai conseguir vencer assim. O Odinaldo não vai conseguir vencer assim. Meu Deus, o Odinaldo não está conseguindo descascar o corpo. Meu Deus, o Odinaldo não está conseguindo descascar o corpo. Oh, parece que o Odinaldo não vai conseguir vencer assim. Meu Deus, o Odinaldo não vai conseguir vencer assim. Meu Deus, o Odinaldo não está conseguindo descascar o corpo. O Odinaldo não vai conseguir vencer assim. O Odinaldo não vai conseguir vencer assim. O Odinaldo não vai conseguir vencer assim. O Odinaldo não vai conseguir vencer então. O Odinaldo não vai conseguir vencer assim. O Odinaldo não vai conseguir vencer assim. Abertura 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto